A partir de agora você ouve Quem Somos Nós. Apresentação, Wanderly Batista e Vanessa Cavalcanti. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, sempre trazendo aqui em nossos estúdios os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias e a sua jornada também. Eu, Vanessa Cavalcanti, aqui na apresentação, junto com a Wanderly Batista. Tudo bom? Tudo bem, Vanessa. É um prazer renovado estarmos aqui todas as semanas trazendo convidados tão especiais, que trazem assuntos tão importantes e especiais. Hoje é um dia especial, repetindo ainda. Ainda mais. E você, Vanessa, vai dar continuidade ao nosso papo de hoje. É isso mesmo. Antes de chamar e falar quem é o nosso convidado de hoje, vamos conferir o trailer de um dos seus trabalhos, o mais recente trabalho, para a gente acompanhar antes de chamá-lo. Então, vamos conferir. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Saulo vê a mensagem de Jesus como uma ameaça? Vós sempre resistis ao Espírito de Deus. Podemos dizer que a maior cura de Paulo foi a espiritual. Então, eu imagino naquele momento a união de Estêvão com Jesus. O Paulo prega uma ressurreição espiritual. Então, ele venceu todos os limites. E ele disse-me, Eu sou Jesus, Nazareno, a quem tu persegues. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. Então, nós acabamos de acompanhar o trailer do filme Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo. Estamos com o diretor e gerente de comunicações da FEAL, André Marosso. Tudo bom? Olá, Vanessa. Olá, Dona Vandeli. Olá, os queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Alegria renovada. Bem-vindo ao nosso programa. Nós que agradecemos. Muito bom ter o André aqui conosco, né? Dona Vandeli, mais uma vez. Muito bom. Uma extensa carreira aí, né? De trabalhos. Hoje a gente vai falar especificamente dos seus trabalhos, dos seus filmes, André. Dá uma passada geral e especial do mais recente lançamento, que é o Paulo de Tarso. Como surgiu a ideia deste filme, né? De realizar a gravação desse filme? É espiritualidade sempre, né? A gente só tenta não atrapalhar muito, o que é muito difícil, dada a nossa pequenez evolutiva. Mas o filme Nos Passos do Mestre, ele foi resultado de um outro trabalho, que era um pedido do doutor Adononato. Ele queria ir para Israel, palestrar com um grupo de pessoas, nos procurou. E nós aceitamos o desafio. E ali trouxemos o professor doutor Severino Celestino, trouxemos as nossas irmãs Marcia e Wanda, da RW Turismo. E eles tiveram a ideia, olha, já que a gente vai para lá, para falar sobre Jesus, a gente podia fazer umas imagens e fazer um filme dessas imagens e tal. E eu não sei por que cargas d'água, eu falei, tá bom, vamos fazer. E palavra dada é palavra que precisa ser cumprida, né? E aí eu fiquei naquele dilema, como é que eu vou fazer um filme a partir de uma viagem, de um grupo de turistas? Não dá, né? Fomos atrás de recursos para poder voltar a viajar para os locais sagrados. E eu cumpri com a minha palavra, fiz o filme, mas eu não acreditava muito que o filme tivesse o alcance que teve, né? E a surpresa foi enorme. O filme teve um alcance muito grande, dada o tamanho da produção, e especialmente um filme que foi muito, e ainda é muito estudado dentro do universo espírita, dentro das casas espíritas. Ainda hoje eu sei de grupos que se reúnem para assistir e depois debater sobre o filme. Então, nos encorajou a fazer o próximo projeto, né? E aí era natural que fosse Paulo de Itácio, porque depois do Cristo, a nosso ver, é ele o cara, né? Então, era natural. Então, daí é que nasce a ideia. E assim, você fez uma abordagem, eu fiquei pensando como seria, né? Antes de ver o filme. Você fez uma abordagem bem original do que a gente conhece, do livro, de outros trabalhos realizados da figura do Paulo de Itácio. Você fez um trabalho muito didático mesmo, de estudo, não tem, né? De pesquisa, a gente sabe que teve uma pesquisa muito grande para você chegar a esse... A esse... Resultado, né? E com a ajuda de vários estudiosos também, né? Que contribuíram aí com o que eles... Foi muito legal. Especialmente o doutor Severino Celestino, né? Para quem não conhece, é professor doutor em Ciências da Religião pela Universidade Federal da Paraíba. E é um estudioso, um apaixonado. O doutor Severino estudou para ser padre, depois ele conheceu o Espiritismo. E ao longo do seu trabalho no Espiritismo, ele foi aprender o hebraico, ele foi aprender noções de aramaico, de grego, de latim, que é para trazer as traduções, ou melhor, fazer as traduções a partir dos textos mais antigos que nós temos, né? Porque muito se perdeu em cima das traduções, né? Se perdeu ou por traduções mal feitas, ou por pobreza de linguagem, de algumas expressões de um idioma para outro, ou mesmo de forma tendenciosa, né? Nós sabemos que durante muitas vezes a igreja se reuniu para dilapidar, para desconstruir aquilo que foi dito. Quando nós falamos igreja, parece que nós estamos falando dos outros. Estamos falando de nós mesmos, né? Sim. Porque provavelmente nós estivemos envolvidos com isso ao longo da nossa história, né? Como reencarnacionistas, né? Pois é. Lá atrás nós estivemos aí aprontando. Exatamente. Neste mesmo contexto, né? É, sim. Qual a sua formação, André? Ela também, as suas escolhas são pautadas nessa formação? Como é que ela influencia? Eu me formei em marketing, né? E depois fiz uma especialização, que é a pós-graduação lá do Censo, em psicologia e psicanálise. E na área de cinema, de TV e de rádio, é por experiência própria, né? Eu trabalho nisso desde menino, desde os 18 anos de idade. Na verdade, eu nasci dentro disso, porque meu pai era profissional de televisão, era profissional do audiovisual, né? Então, como eu aprendi de forma autodidata a função de voltar ao audiovisual, então eu fui procurar uma formação que pudesse dar uma abrangência maior ao trabalho que eu estava fazendo. Interessante, né? E a gente sabe, André, que um projeto, assim, um filme, uma peça de teatro, principalmente um filme, é um projeto que demanda um grande investimento. E como que você trabalhou isso para realizar os seus trabalhos todos, todos esses filmes, em especial, Paulo de Tarso? Bom, sempre foram irmãos queridos, né? Que empresários, que acreditam que a doutrina dos espíritos precisa ser levada também através da sétima arte, né? Então, nós tivemos, por exemplo, a Service Eletrônica, neste último filme, né? Que o seu proprietário é um grande trabalhador espírita, ele nos auxiliou. Nós tivemos o Arroz, a empresa Piraí Alimentos, que é a proprietária do Arroz Prato Fino, né? Uma pessoa do Sr. Celso, que também nos auxiliou. E nós tivemos o financiamento colaborativo que nós fizemos, aonde, na internet, nós dissemos, olha, nós queremos fazer esse filme, nos ajude aqui, ali a gente levantou. Mas quando a gente fala o dinheiro que a gente fez, aliás, todos os nossos filmes, né? Quando a gente diz quanto a gente gastou, ninguém acredita. É, imagina. Não, não é possível. Estão escondendo, deve ter caixa dois. Não tem caixa dois. É porque as produções que a gente vê por aí são milhões, às vezes milhões de dólares, né? É, é. E você pode contar mais ou menos um investimento? Quanto foi, por exemplo, o Paulo de Tarso? No Paulo de Tarso, dinheiro mesmo foi 360 mil reais. Nossa, perfeito. É, só que a gente não pode dar esse valor para o filme, porque muita gente que trabalha num filme desse, às vezes acaba trabalhando ou de forma voluntária integral ou de forma voluntária parcialmente, né? Então, o cara chega assim e fala, olha, por um trabalho desse eu cobro 30 mil. Mas, cara, puta, eu sou espírita, então eu vou cobrar 10, né? É. E também o que ajuda bastante é que nós formamos, né? A espiritualidade foi tão boa, foi tão caridosa conosco, que nós formamos, no ambiente familiar, uma produtora, né? Meu filho faz audiovisual, minha filha faz audiovisual, minha esposa faz audiovisual, né? Mão de obra boa e barata. Dá tudo em casa. É de família. Ainda faz hora essa. Ainda faz hora essa. E não cobra. Não, não cobra. Fazer por amor. Muito legal, né? Fazer por amor ao marido e ao pai, né? E a doutrina dos espíritos, claro. É verdade. E também a gente não pode deixar de citar o apoio da Fundação Espírita André Luiz, né? Que embora não colaborou financeiramente, mas abriu seus canais, né? Para que nós falássemos do filme na fase de captação de recursos pela vaquinha, né? Vaquinha virtual, né? E também, muito importante dizer, boa parte dos funcionários da unidade de comunicações, eles também foram prestadores de serviços na obra, né? Que também não deixa de ser formação nossa, né? Porque a maior parte deles aprenderam televisão, aprenderam cinema através da nossa colaboração, né? Então, é um ambiente, foi um ambiente de trabalho muito gostoso, muito fraterno, entre irmãos mesmo, e isso vale bastante, né? Legal. Tivemos algumas revelações aí, né? Nando Garcia, o Farid, a gente acompanhou no filme. Vamos falar mais sobre o filme daqui a pouquinho, depois do intervalo, fique por aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.